Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5 e 15. Meu coração! O Rogério também já me contou que você não sofre do coração. Não, é verdade! Ela não está fingindo, ela pode até morrer. A que não podia amar. E em seguida, Valentina da um basta. O que pretende, Rodrigo? Mas Rodrigo não tem limite. Eu sou um peão, como você disse. Mas um peão que te adora. Últimas semanas de A Dona. Aqui, no SBT. Obrigado.